E o Mosaico Fluminense retorna em 2014, montando novas histórias e trazendo as memórias que constroem a nossa tradição. Viaje com o guerreiro Fred e sua família, que apesar das férias da criançada nos Estados Unidos, aproveitou para continuar seu preparo físico e voltar ainda com mais vigor. Conheça a Cazoba, tricolor apaixonado que mudou-se para viver literalmente ao lado do seu time, fazendo da sua fé uma inspiração ao clube quando este muito precisava. Criador da janela tricolor, Júlio César Romero, ou melhor, Romerito, assim como foi consagrado. Herói de muitas glórias que unem fronteiras, Romerito compartilha conosco as lembranças de suas conquistas pela seleção paraguaia e sua chegada ao Fluminense, time que calienta seu coração por ter vivido nele o auge de sua carreira. Você vai conhecer o Chico Tricolor, uma figura folclórica de Niterói apaixonado pelo Fluminense. Em sua banca, Chico representa centenas de jornaleiros que defendem suas cores nas batalhas noticiárias do dia a dia. Está no ar o Mosaico Fluminense.